O que você tá fazendo, Anderá? Me preparando pra ver as conferências da E3? E esse ano vão acontecer de sábado, dia 9 de junho, até terça-feira, dia 12. Sozinho? Ou, sabe o que seria uma boa ideia? Aver como adultos e perceber que E3 nada mais é do que uma semana incessante de propagandas que só quer nos imbuir com uma falsa necessidade de pertenecimento através do consumismo e colocar lenha na fogueira dessa inútil guerra de consoles? Que tal o oposto disso? Peraí, o que tá acontecendo? Quem foi que chamou vocês aqui? A gente sempre teve aqui isso aqui. E pela primeira vez, juntando forças, overloader, jogabilidade e nautilus, vamos acompanhar juntos todas as conferências da E3 2018. Estaremos ao vivo sempre nos três canais ao mesmo tempo pra você assistir onde preferir. Mas o conteúdo, se você já viu as lives do overloader e do jogabilidade nos anos anteriores, você já sabe como vai ser. Vamos especular, comentar e reagir a todos os anúncios, surpresas e momentos constrangedores. É uma péssima ideia. Ah, vai assistir, vai ser legal. E além disso, já tá todo mundo aqui. Você vai fazer o quê? Mandar a gente embora? Todo mundo? Tá bom, todo mundo. Vocês chamaram mais gente? Tchau. 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 Tchau.